Saltações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um gameplayzinho aqui de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, meus amigos, vocês se lembram do gameplay que nós postamos aí no final de semana, mais precisamente no sábado? Pois é, estamos aqui com uma continuidade daquele mesmo vídeo com gameplays aí de altíssima qualidade para vocês Para a gente poder ver um pouco mais de como é que estão as mecânicas, como é que estão os personagens aí disponíveis até o momento Pelo menos nessa alpha que eles disponibilizaram para o pessoal que pode ter a oportunidade de jogar lá na Summer Game Fest e tudo E temos outros que poder trazer para vocês futuramente, então se você já está curtindo aí, cara, esses conteúdos de Street Fighter, os gameplays aqui Para a gente poder ver mais das mecânicas, o que os personagens são capazes de fazer com essas novas mecânicas, no caso, né? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, eu vou trocar a minha tela aqui Já vou parar a minha musiquinha Isso aqui a gente vai dar continuidade, galera, naquele gameplay que a gente viu no final de semana e no sabadão, mais precisamente, que a gente postou E aqui a gente vai ver um pouco mais de gameplay também do Jamie Que eu acho que naquele primeiro vídeo a gente não viu tantos gameplays dele e agora ele aparece um pouco mais para nós, né? Então, sem mais delongas, a gente vai seguindo aqui o gameplay, dando aquelas comentadas e tudo E depois vocês deixam aqui embaixo o que vocês estão achando aí também do personagem e dos outros que vão ser mostrados, né? Simbora! Ó, gameplayzinho aqui do Luke agora... do Luke não, gente, do Ryu contra o Jamie Ó, o Jamiezinho já botando aí a sua pressãozinha, já começou ali com o Drive Impact ali, o Ryu muito bem colocado Não conseguiu aproveitar a oportunidade ali depois de estudar o personagem Jamie tem umas strings bem interessantes para ir para cima do personagem também, para poder botar uma certa pressão Bater o Ryu na parede ali, não conseguiu uma conversão completa Ryu prontamente dá um agarrão, coloca o Jamie no cantão e aproveita já o seu Drive Impact também Para poder tentar sair do canto, rapaz Não aproveitar as oportunidades, defendendo muito bem Parryzinho acontecendo ali Ryu tenta de todo jeito sair do canto, mandou muito bem o Hadouken ali, controlando bem o espaço agora também Ó, Jamie agora aproveitando as oportunidades e o espaçamento para poder beber a sua bebida especial, né? Para poder ficar um pouco mais forte, já está no nível 3 ali, quando ele ativar o nível 4 Ele já ficou com os cabelos soltos ali e ativou um poder um pouco maior Ryuzão ali tentou o parry, mas não conseguiu Hadoukenzinho bem colocado ali, Evadorinha Nossa senhora, esses combos do Jamie, mano Essas strings dele, eu acho eles muito da hora, ó, ativou Agora os golpes dele ficam um pouco mais fortes e parece que dão hits a mais também quando ele acerta Hum, parry perfeito, acabou não conseguindo ali Lerdiou um cadinho para poder completar E Na sua falha de conseguir aproveitar o Perfect Parry, acabou tomando um Super Art nível 1, se eu não me engano, do Ryu Que garantiu o round ali, cara Muito da hora, vamos lá Ó, o player de Jamie ali Conseguiu fazer um início de combo, não completou, mas agora teve sucesso Deu o chute na canelinha ali, mas já tomou um Drive Impact para poder ficar esperto Já saiu do canto mais uma vez Toma, mas nossa senhora, é show de Drive Impact nessa partida, né? Ó, beleza, encontrando bem espaço Mais um Drive Impact, jogou o Jamie no canto, vai tentar aproveitar a oportunidade Não conseguiu converter totalmente o Ryu Mais um Drive Impact e Super Art nível 3 por parte do Ryu É, essa doeu, rapaz Agora, o Jamie está com Critical Art ativado, sem barra de Drive Porque ele acabou de perder tudo ali nesse ataque que ele levou Tá na situação complicada agora o player do personagem O jogador do personagem ficou meio ambíguo esse negócio, mas tudo bem, vocês entenderam Ainda está esperando a sua barra de Drive encher Poder tentar aproveitar alguma coisa relacionada à defesa e às técnicas Mas o Ryu prontamente já define essa partida aqui, pessoal Vamos lá, hein? Da hora, da hora Ó, Perryzão ali ativado Defendeu muito bem, mas o Ryu ainda consegue converter ali uma rasteirinha, né? Um chute baixo, na verdade, um Hadouken Belo agarrão aí por parte do Jamie, tentando colocar o Ryu no canto de todo jeito Ó, excelente jumpinho ali com voadora Mais um combinho convertido Ryu numa situação complicada ali no canto Tenta sair de todo jeito Faz a troca ali muito inteligente Mas o Jamie já sai desse cantão também O jogador que está aí com o Jamie nesse momento, cara Ele está bem esperto Sempre que ele cola no canto ali, ele arruma uma forma de sair Está jogando mais contido, sem tentar tantas pressões assim Mas já toma um Drive Impact do Ryu Será que vai converter? Nossa, não consigo converter direito Toma um Perry ali, Perry perfeito Agora vem a conversão Conseguiu aproveitar aí, ó Muito bem, agora o Perry perfeito E finalizar o primeiro round aí o jogador de Jamie, mano Da hora, da hora Já usou sua bebidinha ali No nível 4 Ó, nível 4 ali em cima, ó Naqueles, naqueles Eu esqueci o nome daquele negocinho ali de bebida do Jamie, mano Mas ele já está nível 4 Então ele está bem upadinho agora Nesse momento Aproveitando bem as oportunidades Os strings do Jamie, os golpes do personagem são bem rápidos, né Então você tem que tomar bastante cuidado com a pressão dele aí Pelo que eu estou percebendo, né Quando a gente jogar, a gente vai ter uma ideia melhor de como é que funciona isso daí Saiu muito bem ali agora do agarrão do Jamie Nossa, errou o super arte nível 1 ali do Ryu Acabou indo fazendo uma voadora no cross-up Foi para o canto ali Tomou um Drive Impact Bateu no cantão Ryu não consegue aproveitar o final de combo Drive Impact por pai do Jamie também Que não consegue aproveitar Ryu defendeu muito bem Ó, o Perryzão ali que não funcionou Achando que ia pegar Chegando para trás ali Controlando o espaço do Jamie Tentando buscar oportunidade para debater Hum, defendeu muito Nossa senhora, os dois estão me defendendo muito bem nesse momento, hein Ó, o Perryzão muito bem colocado ali Ryu recupera um pouco da sua barra de Drive com isso Situação bem tensa para os dois Mas o Jamie acaba levando a melhor nessa partida, meus amigos Pô, jogou bem o cara do Jamie agora, hein Agora trocamos Ao invés do Jamie, temos agora Ryu contra Chun-Li Meus amigos, vamos ver, hein Ó, o jogador de Chun-Li está meio perdido ali Parece que está testando os botão Parou ali, um observando o outro Parece que o controle desligou O que está acontecendo? Vamos lá, meu amigo A sua Chun-Li está tentando socar uma abelha ali Socar o chão Para ver se o cara acorda, né Opa, belo combo aí Agora convertido por parte do player de Ryu Com um Spinning Bird Kick depois Ó, colou o Ryuzão no canto aí Faz um soquinho com o Shoryu Para poder tentar sair ali Muito bom, bem colocado Toma a Drive Impact agora A Chun-Li vai tentar aproveitar a oportunidade Não consegue a conversão Ryuzão prontamente tentando sair do canto ali Mais uma vez Mas a Chun-Li não deixa, cara É a pressão para todo lado Agora a Drive Impact para o par do Ryu Não consegue converter ali Depois da sua string dos socos Acho que ele errou o timing do golpe ali Ou então ele errou o golpe mesmo, né Que ele poderia ter convertido com a magia Já jogou o Ryuzão no canto ali Mais um Drive Impact Meu Deus O cara usou dois Drive Impacts em seguida Para poder tacar o cara na parede Coitado Ó, Chun-Li levou a melhor nesse primeiro round aí Vamos ver Tentou um anti-aero meio louco ali Tentou matar o mosquito Não conseguiu muito bem Drive Impact agora por parte do Ryu Nossa, converteu muito bem Ele demorou demais E a Chun-Li fez um... O parry perfeito Não conseguiu converter, mano Linda a leitura Mas não conseguiu a conversão Senão teria sido um dano absurdo Um movimento muito lindo, né Diga-se de passagem Igual comentei Eita, eita, eita Situação complicada ali agora Por parte do Ryu Que está meio coladinho no canto ali Sem ter muito o que fazer Está tentando de todo jeito sair Mas o player de Chun-Li Está encaixando bons golpes ali Boas strings Ó, Ryu consegue uma bela De uma reação Mas a Chun-Li está muito esperta ali Acaba com sua barra de Drive Mas vence a partida Antes de sofrer As desvantagens De estar sem essa barra de Drive Né, mano Jogando super bem ali Nesse momento O player de Chun-Li Ó, mandando os Kikokens ali Fazendo aquele controle de distância Usou um Drive Rush Poder tentar se aproximar ao Ryu Mas não deu muito certo Acabou caindo ali Na trocação da Chun-Li Drive parry ali Por parte dos dois Mas não está pegando ele nada Spinning Bunch Kick Defendendo muito bem ali Chun-Li consegue uma boa conversão Mas não consegue completar o combo Vamos dizer, né Belo agarrão do Ryu Vai botando uma certa pressão ali O player de Chun-Li Não para de apertar o botão De jeito nenhum Daquela saravada de perna ali Drive Impact Que acabou não stunando Chun-Li prontamente Dá o seu Drive Impact também Que acaba stunando no Ryu Coloca ele no cantão Agora está na situação complicada Mas a Chun-Li está sem barra de Drive É uma boa oportunidade agora Para o Ryu tentar fazer alguma coisa Está no canto ali Agora está na pressão absurda Usa seu Drive Impact Agora vai tentar aproveitar a oportunidade Converteu mais ou menos bem Porque ele acabou dropando um pouco o combo ali Mas deu muito certo No final das contas Chun-Li ainda sem barra de Drive Mas consegue Ele estava com o Life Lead muito grande E acaba conseguindo levar o primeiro round Mesmo sem seus recursos defensivos e ofensivos Ó, tentou o Drive Rush ali Foi prontamente bloqueado pelo Ryu O Drive Parry perfeito ali Acabou não conseguindo também Fazer a conversão do combo Após esse Parry perfeito Ryuzão ele defende super bem também Mais uma vez com o Parry Ó, colocando a Chun-Li no canto Tentou matar o Mosquita ali novamente A Chun-Li não conseguiu nada Excelente conversão agora com o Spinny Butt Aqui no final Farofou um Shoryuken ali Que vai custar caro para esse Ryu agora, hein, mano 10 hits ali E uma parcela de dano que foi embora Drive Impact absorveu Dois golpes da Chun-Li Conseguiu converter super bem agora o player de Ryu Partida bem disputada nesse exato momento aí Ryu sem barra de Drive agora Para poder utilizar seus recursos ofensivos e defensivos Chun-Li vai tentando aproveitar essa oportunidade agora De vantagem na partida Situação complicada para o Ryu Consegue uma bela conversão ali E o agarrão salvador Agora por parte do Ryu Que mesmo sem barra de Drive Leva a partida, cara Converteu muito bem agora Na moral Drive Impact agora por parte da Chun-Li Match point aí, cara Para os dois Quem levar essa aí leva a partida por completo Drive Impact muito bem ali Executado por parte do Ryu Termina com uma Protected Tugue ali no meio da cara Defende super bem o kombin da Chun-Li ali Eles vão fazendo a trocação Controle de espaço ali agora Tentando aproveitar uma brecha do oponente Excelente asterinha ali agora Para poder sair do Hadouken do Ryu Tentou um parry ali achando que ia pegar alguma coisa Não pegou Agora pegou O parry bem ali, ó Vamos ver Parry muito bem colocado ali Chun-Li defendeu super bem Eu senti que ele tinha demorado um pouquinho mais Para poder acertar isso ali, cara E agora o Ryu completa ali com seu kombão Ryu com nível 3 ativado ali nesse exato momento Está com seu super arte nível 3 Só esperando a oportunidade perfeita Sem barra de Drive o Ryu Chun-Li agora na situação complicada Com o Life Lead bom que o Ryu tem ali E toma um soquinho na barriga E o Ryu fecha essa partida, meus amigos E é isso, deixa eu ver, ó Ah não, tem mais um round ainda Boa, boa Tem mais uma lutinha para a gente poder curtir Vamos ver o que rola aqui Última lutinha do vídeo Nossa, excelente conversão ali agora Por parte do player da Chun-Li Já faz um overhead prontamente ali Ryu com dificuldade de se defender Já chega no canto ali amuado Chun-Li tenta aproveitar essa oportunidade de pressão Com o personagem no canto Ryu tenta de todo jeito sair ali, meu amigo Mas a situação para ele também está extremamente complicada nesse momento Conseguiu um belo Drive Impact ali Prevendo o movimento do inimigo Mas não consegue conversão, né? Tenta um Drive Parry ali Mas também não consegue nada Nossa senhora, os dois estão apertando o botão ao mesmo tempo ali na loucura, hein? Belo agarrão do parte do Ryu Chun-Li com um Life Lead ali agora Administrando super bem as suas barras de Drive ali os dois Mandou ali o Drive Impact Consegue a conversão muito bem executada agora por parte do Ryu Faz aquele cross-up que eu acho que foi meio... Né? Na sorte E mais um Drive Impact absorvendo porradas da Chun-Li Que garante o round para o Ryu, mano Muito bom, muito bom, muito bom Ó, tá o Matempoca ali agora Defendeu muito bem no Parry, mas acabou levando um agarrão Hum, vai levar um Super Art nível 2 por parte do Ryu ali Já tá numa situação bem complicada Que o Ryu tá com um Life Lead extremamente alto nessa partida Bem no início, cara, assim Vamos ver se a Chun-Li consegue fazer algum tipo de conversão E realmente não deu E foi um Perfect K Oh, meus amigos E com isso encerramos esse gameplayzinho aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Mais uma vez a gente trazendo mais gameplays de Street Fighter 6 aqui no canal A gente tem outros vídeos, outros gameplays que foram gravados aí durante a Summer Game Fest Conteúdos, assim, do jogo Mostrando mais sobre as mecânicas Mostrando jogadores um pouco mais experientes ali, né Brincando com os personagens e tal E eu tô podendo trazer também Ver se eu encontro Pro Players jogando esse jogo Se eu achar, cara Eu vou trazer aqui no canal Pra gente poder ver Esse alto nível, assim, né Porque até que esses caras que estavam desempenhando aqui Já entendiam um pouco mais Devem ter jogado bastante ali na Summer Já estavam pegando mais ou menos esquema das mecânicas Mas os Pro Players, então, meus amigos Vai ser uma partida de cachorro grande Pra gente poder conferir Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí Até mais E fuêmos, meus amigos